Música Olá meus amores, tudo bom com vocês? Mais dia de tratamento, dia maravilhoso, é um dia que eu gosto muito de fazer vídeo, tá gente? Olha, como vocês já viram aí no título do vídeo, este vídeo é para aqueles cabelos que estão poroso Vamos falar hoje sobre cabelo poroso e vamos fazer também o passo a passo, tá? Porque não adianta só falar, né? Então deixe aqui nos comentários se realmente está funcionando pra você E quais os vídeos que vocês querem que eu faça aqui pro canal também sobre essa playlist que nós estamos aqui Que é tratamentos de resenhas E também curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal Pra gente se incentivar e trazer mais vídeos de tratamento O que é o cabelo poroso? Mas também nós mostrarmos aqui o que pode solucionar ou amenizar a porosidade do cabelo Mas o cabelo poroso, ele precisa, na verdade, de tudo Um mix aí, suga tudo que você coloca nele Como se fosse uma esponja, né? Coloca uma hidratação, suga Coloca uma reconstrução aí, uma máscara, né? Ele suga, tipo assim, sabe? Então até água, gente, até água mesmo O cabelo seca muito rápido Quer dizer, ele absorve muito rápido Se ele não, tá normal o negócio aí E o cabelo poroso, ele geralmente, ele veio, assim, de muitos maus tratos Digamos assim, entre aspas, né? De passar chapinha todos os dias, sem proteção térmica São alguns, sabe? E eu tô lembrando alguns aqui que eu tô falando pra vocês Que ele saiu, ele já não está Ele tá tratado de um corte químico, né? Ele sofreu um corte químico Mas ele já foi recuperado desse corte químico, entre aspas, né? Mas ele continua ali, precisando de muito Ele tá naquela transição, né? De precisando de muito de tratamento Então ele está em um estágio, um estágio horroroso E outra situação também que a gente maltrata muito o cabelo Quando a gente faz muita química nele Em um curto espaço de tempo Por exemplo, você coloriu e você descoloriu Em um curto espaço de tempo Por exemplo, em um mês Ou até em poucas semanas, né? Antes de um mês E eu falo antes aqui das causas Por quê? Pra gente ficar de olho, né? Pra gente não cometer os mesmos erros Ou então se a gente já cometeu Não cometemos mais Então vamos agora ao que interessa A este tratamento Olha, mas um dos principais produtos Que a gente tem que usar neste cabelo São os produtos que contenham silicone, tá? Depois eu falo pra vocês Que esse produtinho aqui da Yamaha Ele contém silicone Ele vai entrar nesse tratamento Que nós vamos fazer agora com o passo a passo, tá? Isso é essencial ter Quer dizer, não pode faltar Olha, gente, eu trago produtos aqui Mas não necessariamente vocês devam usar Esses produtos que eu tô mostrando aqui É só pra gente identificar Os produtos que eu uso E você vai usar o que você tiver em casa Seguindo esse cronograma aqui Que seja pra cuidar desse cabelo poroso E olha, e antes da gente entrar aqui Eu lavei meu cabelo aqui Com esse shampoo sem sal Da Clean Hair, tá? Ele é excelente, tá? Eu vou passar agora junto com vocês Isso é também da Clean Hair Ele é uma restauração Condicionador Ele tem a pegada aqui de reconstrução De restauração Junto aí com a reconstrução Essencial também Já é isso que a gente falar, né? O óleo capilar Essenciava todos os tipos de cabelo E não podia faltar No nosso cabelo poroso, tá? O meu cabelo, ele tá um pouco poroso Daqui pra baixo, tá? Da metade Porque o meu, no caso É excesso de babyliss, né? Gente, essa semana Eu passei um pouco dos limites, sabe? Então ele tá ali sem forma já Tá poroso mesmo Eu vou usar essa queratina também aqui Olha, tá? Bio-Stratus é minha queridinha Tá? Tem 50% de óleo de argã 50% de queratina Então vamos ao passo a passo Olha, eu vou fazer primeiro Vou colocar o óleo capilar, né? O silitão Que eu já falei pra vocês em vários vídeos Tá? Você use aí, como eu já falei O que você quiser Tiver Compre aí um óleo capilar Da sua preferência Sabe? Eu vou passar de maneira em geral O óleo capilar Principalmente no comprimento e ponta E logo em seguida, gente, olha Eu venho com a minha reconstrução Né? Que eu já falei pra vocês Que é o condicionador, né? Olha Tá? Tá aqui na minha mãozinha Espalho logo bem aqui Tá? Espalho logo Fico logo Completamente Coloco aí Depois eu vou Fazendo mecha por mecha Tá? 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 E agora nós finalizamos aqui A gente fazendo esse tratamento maravilhoso E agora nós viemos aqui Com o nosso fluido Reparador Aqui da Yamaha Tá, gente? Olha Isso aqui é muito importante Porque A sua fórmula aqui Do fluido reparador Ele é praticamente feito De silicone, tá? É o dos Eu tô passando já Tô colocando aqui na minha mão Pra gente não perder tempo Colocando algumas gotinhas aqui Tá? Olha Tá? Ele é silicone, né? Ele é líquido E é bem espécie esse silicone Olha Espalhei bem na minha mão E a gente vai colocar aqui No cabelo, tá? Logo em seguida Que nós usamos A nossa máscara De reconstrução Não importa o que você for fazer Hoje eu usei Reconstrução aqui, tá? Um condicionador Mas você pode usar Outros tipos aí De 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 máscaras, né? Pode ser hidratação Nutrição Tá? Porque a gente não vai fazer só uma vez, né? O tratamento pra porosidade Ele demora, assim Pelo menos Umas duas, três semanas Um mês Depende da Do cabelo Quando ele está poroso, né? Principalmente se Se foi por química Assim Por corte químico Então aquele cabelo Que está chumbado O cabelo chumbado É porque você Já fez muita Com relação às químicas Já fez muita química E um pouco E um curto espaço De tempo É uma das Das maneiras De chumbar o cabelo Também Tá? Coloriu Descoloriu Um pouco Né? E coloriu de novo E descoloriu de novo Tipo assim Entendeu? Meus amores Espalhei bem o silicone Tá? Por toda a extensão do meu cabelo Principalmente onde as partes Estão mais porosas dele Que é Meio ponta E olha E antes da escova Eu vou aplicar como um antitérmico Este bonitinho aqui Que é o Kerabit da Bistrado E vou aplicar novamente Tá? O fluido reparador Que é feito de silicone Isso é muito importante Como diz o ditado, né? Água mole Pedra dura Tanto bate Até que fura Então A gente tentando 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 A gente acaba De uma vez Com a porosidade E se não acabar O que a gente pode fazer? Dá uma cortadinha nele aí, né? Mas pelo menos a gente tentou Volto com o resultado aí pra vocês Tchau Tentando Tentando